Música Chave da malandrona Coloca aqui ó Aí tu chega em volta assim Vamos ver tu com uma chave Vai ser uma dica que moto tu tem Ah tem uma bicicleta motorizada E aí piazada Beleza Começando aí mais um vídeo Depois de um tempo aí sem vídeo O canal tá voltando Tamo voltando ao normal Então hoje gurizada vai ser um vídeo sim Falando a minha evolução Nas bikes Tipo na minha evolução De qual bike eu comecei Com qual bike eu comecei a empinar E até que bike eu tô hoje Essas são as que eu tenho agora A minha bike mais antiga que eu tenho É aquela ali Que eu tenho mais ou menos Faz uns 5 anos que eu tenho ela Então é essa bike aí que eu tenho até agora Então eu vou começando aí falando da minha primeira bike Mas antes vão deixando o like Se inscrever E passando os canais parceiros pra me ajudar E divulgando o canal aí Que ultimamente nós estamos em uma fase muito difícil Então divulga o canal pros amigos Pra me ajudar muito E é isso aí O canal também eu quero falar Que o canal tá quase completando dois anos aí Vou fazer aqui ó Quando o canal completar Dois anos Eu vou fazer um borrachão E vou moer dois pneus Dois pneus com motorizado Então pra isso Tem que pegar esse vídeo aqui Tem que pegar 300 likes Vamos botar E o que que eu fiz aqui agora Vou pegar 300 likes 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 Para me fazer um borrachão Bora E vou moer dois pneus Olha a gurizada que eu moer dois pneus O pneu não tá barato O pneu é caro Então a gurizada Like, inscreva-se e partiu Like, like, like Aí minha primeira bike Foi aquelas bikes Aro de plástico Não sei se é que tamanho eu quero Se é um aro 15 Que tamanho eu quero É uns aro assim Branco de plástico Era uma amarelinha Eu andava Tentava empinar Tipo eu só puxava assim Eu dizia que tava empinando Era mais ou menos Um negócio assim Aí depois dessa bike Aí eu passei por uma Crozinha Aquelas dos pneus vermelhos Aí eu comecei A dar uns aéreozinhos Eu tenho ela até hoje Eu gravei uns vídeos Uma vez Que eu tava deixando Uma foto dela aqui em cima E eu gravei uns vídeos Com ela de dentro do aéreo Eu ainda tenho ela Mas ela tá toda detonada Não dá nem pra andar Eu tinha essa E depois dessa Eu passei por uma aro 26 Que é uma Estilo daquelas ali Só que preta Eu até gravei um vídeo também Falando que ia botar o motor nela Mas depois eu acabei Desistindo de colocar o motor E agora eu voltei E animei Comprei outra bicicleta E não voltei naquela Mas ela tá lá jogada Lá atrás Também eu tô deixando uma foto aqui E depois daquela bike Eu passei por essa aro 24 aqui Que é uma branquinha Que eu tenho até hoje E foi com essa bicicleta aqui Que eu aprendi a empinar Na verdade eu também Comecei no canal Na verdade eu também empinava Com aquela 26 Mas eu não ia muito bem Eu ia mais ou menos Uns que? Vamos botar uns 8 metros no grau E cair Aí depois eu comecei A empinar com essa daqui Comecei a andar com ela Eu nem tentava empinar E um dos meus amigos Que eu tinha naquela época Me deram a ideia De tentar empinar com ela Eu comecei a erguir o banco Tentei empinar E consegui Regular o freio E foi com essa bike Que eu comecei a aprender a empinar Tirar a perna Eu ainda não sabia muito bem Aí depois dessa Eu passei Para essa bicicleta aqui É café, né? Ela não era desse jeito Era uma Viking Cor café marrom Que eu vou estar deixando Uma foto aqui também Era uma cor café Aí acabou que eu Rachei o quadro Foi com essa bike aqui Que eu comecei a saltar E fazer essas coisas aí Então daí ela está aqui Até hoje E eu troquei o quadro dela Troquei algumas peças E aí segurizada E aí segurizada A bike está muito boa Ela não veio desse jeito Eu troquei muitas 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 e muitas peças Nela E agora eu estou evoluindo Para esse negócio aqui Que é uma bicicleta motorizada Aprendendo a empinar Depois dessa aqui Com certeza eu vou pegar uma moto Para empinar E fazer um monte de coisa Então essas são as bikes Que eu tenho até hoje E agora vocês ficaram sabendo Qual que foram as bikes Que eu tive Então a branca A Viking E a motorizada Então eu vou estar trazendo Vídeo com elas As três Eu posso começar a trazer Os rolês que nem antigamente Que eu empinava E ficava gravando E eu empinando Para os inscritos Que tem o mais antigo Que se lembram dos vídeos Com elas Queiram esse tipo de vídeo Eu posso trazer Deixa aí nos comentários Querem vídeo de grau Dá um rio Vídeo com a motorizada Que eu vou estar trazendo Bastante bike e vlog Com a motorizada Com as três Eu posso trazer bike e vlog Com as três Eu posso trazer Vou colocar o microfone Vou dar a lepão E volta no centro E é isso aí gurizada Então gurizada Para relembrar os tempos antigos Eu vou ir dar uma banda Aqui na frente Eu vou dar um Tentar empinar Com aquela ali Com a vinha que eu consigo E com a motorizada Eu vou trazer um vídeo Vou dar uns grau Com cada uma dessas bike Que eu consigo Mas não sei se eu consigo Ir ainda com aquela lá Então vamos testar aqui Oh my baby Come stay pretty natural So I'm crazy Watch your bandeta for me Oh Bilu Chega Bilu Bilu Fica quieto um pouco Agora tu vai ver Agora tu vai ver Cala a boca Vou ter jogado aí Infeliz Cagão Vai pra casinha Tá hora Vamos dar uns graus Com essa poderosa Manda Epa Nenê vai freio O pneu tem um murchão Murchão Que ainda é minha irmã Vou furar o pneu Depois ela vai chorar ainda Uma do leirinha Beleza Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.